Grupo de membros do Conselho Superior do MP entra com ação no STF contra Augusto Aras. Eles afirmam que uma representação enviada ao Conselho contra o Procurador-Geral foi desviada para o gabinete do próprio Aras. PGR não quis se manifestar. Assista agora em Últimas Notícias. Cinco membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal ingressaram nesta segunda-feira. Vinte e três, no Supremo Tribunal Federal, STF, com uma ação contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Atual Procurador-Geral da República, Aras será ouvido nesta terça-feira. Vinte e quatro, para mais um mandato à frente da PGR, leia mais ao fim deste texto. O grupo aponta irregularidades na tramitação dentro do órgão de uma representação de quatro procuradores aposentados que acusam Aras e o vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, de se omitirem de investigar atos do presidente Jair Bolsonaro. A representação foi recebida pelo Conselho Superior do MP no último dia 9. Os cinco membros que foram ao Supremo argumentam que a lei sobre o funcionamento do MP e o regimento do Conselho Superior do órgão deixam claro que, se o presidente do Conselho está impedido de atuar, como neste caso, por ser o alvo da acusação, a autoridade recai sobre o vice, no caso, o subprocurador José Bonifácio Andrada. Mas, segundo o texto da ação no STF, a representação foi encaminhada de forma irregular por funcionários para o gabinete do próprio Aras, contrariando o regimento do Conselho e impedindo que o caso avançasse. A ação protocolada no Supremo pede que Aras e assessores sejam impedidos de interferir na tramitação do caso. Segundo o documento, houve ilegalidade e abuso de poder nas condutas de Aras e Jaques. A ilegalidade começa com a surpreendente interceptação do despacho do vice-presidente do CSMPF. Com efeito nem o procurador-geral da República, o representado, nem o vice-procurador-geral da República, ocupante de cargo de confiança, longa-manus executor de ordens do representado e, o mais grave, expressamente citado na petição de representação como autoridade, poderiam despachar e, menos ainda, interceptar o despacho proferido pelo vice-presidente do Conselho Superior do MPF, dizem os procuradores no mandado de segurança ao STF. Questionada nesta segunda, a PGR informou que não teve acesso ao documento protocolado no STF e que, se houver manifestação, será nos autos do processo. Aras foi indicado para um novo período no comando da Procuradoria-Geral da República pelo presidente Jair Bolsonaro, que neste ano voltou a ignorar a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR. Ele já tinha feito isso ao indicar Aras pela primeira vez, em 2019, quando a indicação foi aprovada por 68 votos a 10. A sabatina para o novo mandato na PGR acontece nesta terça-feira, 24. Depois dessa etapa, ele ainda precisará obter 41 votos favoráveis em votação secreta no plenário do Senado para seguir na função. Caso seja aprovado, permanece no cargo por mais dois anos. Nesta segunda-feira, 23, véspera da sabatina, o ministro STF Alexandre de Moraes arquivou um pedido dos senadores para que o Procurador-Geral da República se tornasse investigado por prevaricação. Veja no vídeo abaixo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal e ative o sininho.